Colocou a mão na minha perna aqui e deu uma arrepiada. Deu uma arrepiada? Deu uma tremida? Deu uma tremida, senador? Senador treme também. Mas treme por isso. Ele disse que no final do programa ele ia me dar um beijo. Eu estou esperando esse beijo. Ai, minha gente, façam foto que tem que virar quatro, que a gente vai botar ali no lugar da Galisteu. Ah! Que delícia o beijo de Cajuru, meu povo. Tá solteiro, Cajuru? Solteiro. Já pensou, gente? Querendo o décimo segundo casamento. Essa é boa demais. Uma bomba explosiva, Antônia Cajuru.